Com a gente aqui a jornalista e blogueira do TNH1, Nid Lins. Fala Nid, bom dia, bem-vinda. Sextou e ela vem com tudo. Hoje a pausa é muito mais gostosa, né? Manda ver, Nid, o que é que você trouxe pra gente? Quantas dicas você traz aí que todo mundo fica em casa? O que é que ela vai trazer na sexta? Cinco? Então bora, começando com a primeira. De Barra de São Miguel. Bom, a gente vai começar, final de semana, vamos fazer uma receita, então. O Marquinhos, que é da Juma Confeitaria, abriu o segredo pra fazer uma queijadona, que é uma espécie de pudim com o queijo do reino. Só que aí ele inovou, ele fez com leite de coco, com a goiabada e com pedacinhos de... com a calda de goiaba, a goiabada e leite de coco da Pindorama. Então tá uma receita super prática, eu achava que essa receita fosse difícil, mas se faz como um pudim, bate tudo no liquidificador, depois bota numa forma, banho marinho e tá pronto aí. E agora você que tem o dom da coisa, você experimentou? Maravilhoso. A queijadona é uma sobrepensa que eu gosto, porque tem queijo. Então ela não é muito doce, o queijo dá uma quebradinha, entendeu? E combina, né? É chamada Romeu e Julieta, mas como é da cooperativa Pindorama, eu a coloquei como sendo Maria Bonita e Lampião. Delícia, né? Espeta, só de olhar, já dá água na boca. Aí a gente sai da queijadona, Maria Bonita e Lampião, e a gente vai pra onde agora? A gente agora vai pra Barra de São Miguel, porque o pessoal diz, ah, é uma dica de Barra de São Miguel. Então Estela Marina, a gente acha que é só pra receber barco e tal, e não é. É um restaurante que funciona todos os horários. E esses são dois pratos que eu gostei muito, que é o ceviche, que é feito com peixe branco, que é um prato peruano, que ele é marinado com limão, e tem cebola, pimenta, uma batatinha palha. E ali a gente tem o bolinho de siri, que é muito legal. Então, pra quem vai na Barra de São Miguel e quiser assistir o Pôr do Sol, ali no Mave, aquela beleza de escutar um sambinha e comer bem, vai pro Estela Marina. Barra de São Miguel, né? Na Barra de São Miguel. Barra de São Miguel. E agora a gente tem o quê? Vamos ver. Bom, agora a gente vai pra Ninita, que é um restaurante novo. Fica onde? Ele fica na Ponta Verde. Ele vai da pizza de fermentação longa até risotos e até pratos executivos, certo? O chefe que comanda a casa é o Gustavo e o dono é o Gabriel, que é um cara que é pizzaola, especializado em fazer pizza. As pizzas dele estão muito boas. E Ninita é uma homenagem à avó do Gabriel, que é uma alagoana que gostava muito de fazer doce. Inclusive tem um doce em homenagem a ela. Então pra quem gosta de pizza, risoto e outros quittudes, vai no Ninita. Ninita, né? Ninita. Valeu, a gente sai do Ninita e agora pra onde é que a gente vai? Agora a gente vai pro pudim, porque principalmente pra quem é diabético, tem restrições alimentares ao açúcar e também pra quem tem restrição à lactose, a Estação Pudim, que é da nutricionista... Agora que eu esqueci o nome dela. Da Paula. Sim. Da Paula Marinho. Ela criou essa Estação Pudim com pudim dietes, sem açúcar e sem lactose. Então você é só ir lá. Agora é só por encomenda. Pudim pra quem tem diabetes, então você vai comer sem restrição. Então ele é feito com adoçante, o leite condensado, ela mesmo produz o leite condensado, então não é um leite, inclusive industrial, é artesanal e aí tem essa opção. Inclusive ela já faz do tamanho ideal pra pessoa que é diabética, não pode abusar do doce. Mesmo sendo um doce sem adição de açúcar. Então essa quantidade, 80 gramas, é ideal pra você comer uma vez por dia pra quem é diabético. Mata o desejo e pronto, né? Pra não sair da linha. Agora, ela também tem um pudim. Deixa eu ver a próxima foto. Esse é um pudim de coco. Que espetáculo. Que ela faz. Lindo, né? Esse aí é com açúcar, com lactose. Eita! Esse aí é pra enfiar o pé na jaca. Esse é pra quem pode. Eita. Pra quem não for diabético. Eu ainda tô pudendo. Eu tô gordinho, mas ainda tô pudendo. Esse aí. Não pode. Inclusive eu trouxe pra todo mundo pra lá. Foi nada. Nosso café da manhã com pudim. Quem pode, pode. Muito obrigado. Prontas essas são as dicas. Ô, Nid, que coisa boa. Ó, se você ficou interessado, gostou muito, já sabe, né? A Nid hospeda, um blog lá no tnh1.com.br, arrebenta nos acessos e todo mundo fica louco. Porque ela mostra horário de funcionamento, ela traz preços, ela conta um pouco da história de cada dono do estabelecimento. O endereço, a hora que funciona, então é show. Nid, um beijo. Vende teu peixe, vende agora. Vai lá no tnh1 agora, né? Vai lá no tnh1.com.br. O Nid e Lins, tá lá todas as informações. Principalmente, eu acho muito legal pra quem é diabético, tem muito pra ele encontrar uma receita que ele possa comer. Então, realmente, a estação de pudim tá de parabéns. Valeu, Nid, um beijo, muito obrigado, boa sexta e até a semana que vem, tá? Próxima sexta. Até mais, valeu. Tchau. Tchau.